Nascido com o poder dos seus olhos, tão poderoso e tão novo, mas nem tudo era perfeito, porque todos lhe queriam morto, mas é aquela coisa, eles não conseguem nem mesmo tentar, porque chegou alguém que esse mundo desequilibrou, e você não sabe quem é, é claro que eu estou falando daquele que é o mais forte do mundo, Saturno Gojo. E galera, finalmente vazou os spoilers do capítulo 221 de Jujutsu Kaisen, e eu só digo uma coisa, o brabo voltou mostrando quem é quem manda, então, sem mais enrolação, deixa aí o seu likezão, e se for novo por aqui, se inscreve no canal, para não perder os próximos vídeos, então, roda a vinheta. Fala galera, beleza, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e agora, sem mais delongas, vamos para a leitura dos spoilers do capítulo 221 de Jujutsu Kaisen. O capítulo conta com 19 páginas. O capítulo começa com Yuji e Itadori se preparando para libertar Gojo, porém, Hana pergunta se realmente é seguro libertar Gojo dentro do prédio, então, Takaba diz, certamente, talvez seja meio chato ter alguém chegando aqui. Vamos decorar com um pouquinho de origami. Na segunda página, a Ange explica que, como o tipo físico não corre no reino da prisão, então, eles não sabem o que Gojo sentiu nos últimos 19 dias, desde que foi selado. Pode ser apenas um momento, ou Gojo teria esperado mais de 100 anos lá dentro, ou seja, existe a diferença no mundo real para o reino da prisão. Enquanto no mundo real foi apenas 19 dias, no reino da prisão, pode ter passado mais de 100 anos, e Gojo teria enlouquecido. Na terceira página, o anjo está preocupado com o estado mental de Gojo. Shoko diz que, se de qualquer forma ele estiver confuso, pode ser muito perigoso libertar Gojo lá dentro. Então, Yuji, Hakari e Kirara imaginam o Gojo enlouquecendo e dizem que pode ser realmente perigoso. Nas páginas 4 e 5, é eles finalmente libertando Satoru Gojo, e o mais engraçado é que eles estão fazendo isso como se estivessem acendendo uma dinamite. Então, ao final de Inumaki, Hana ativa a técnica abaldiçoada do anjo. Nas páginas 6 e 7, nós vemos que a técnica abaldiçoada está ativa no reino da prisão, onde Satoru Gojo está preso. Yuji se aproxima gentilmente, mas apenas para perceber que tudo ali desapareceu. Então, todos querem saber, onde diabos está você, Gojo? Hana tenta explicar que não é culpa dela, pois nesse tempo, Satoru Gojo pode ter se tornado uma pessoa má e a sua luz o teria feito desaparecer. Mas, de repente, eles sentem um grande tremor. Vemos Kenjaku dizendo que ele colocou o reino da prisão em uma trincheira com 8 mil metros de profundidade, apenas como precaução caso Satoru Gojo fosse libertado. Mas, não adianta nada, porque Satoru Gojo é muito brabo. E nas páginas 10 e 11, nós podemos ver que ele está de volta. Nas páginas 12 e 13, vemos que Gojo se encontrou com Kenjaku. Kenjaku tenta irritá-lo, mas Gojo responde, dizendo que ele deverá escolher melhor as suas palavras, porque é o seu momento final. Porém, alguém intervém na luta e Kenjaku já estava tremendo na base antes mesmo da luta começar. Na página 14, vemos que Sukuna foi quem interviu na luta e Gojo diz, você mudou, Megumi. Lembre-se que uma vez Sukuna disse que quando assumisse o corpo do Contorno de Itadori, a primeira pessoa que ele mataria seria Satoru Gojo. E agora Sukuna diz, acabou sendo o corpo desse pirralho, mas eu vou te matar. Gojo então ridiculariza Sukuna dizendo, o cara que fugiu de Yuji está agindo todo poderoso, que pena. Na página 16, vemos que Uraumi está em estado de fúria, porque Gojo ridicularizou Sukuna. Ela parte para cima de Gojo, porém Gojo a manda voando com apenas um soco. Kenjaku chega e diz para Sukuna, você tem que terminar minha promessa antes de lutar com ele. Satoru Gojo também acha que precisa fazer algo antes de lutar e vemos Sukuna concordando com a exigência de Kenjaku. Na página 17, vemos Satoru Gojo zoando Sukuna. Ele diz, é, parece que uma pessoa superior como Sukuna-sama vai ter que obedecer a um cara que parece um pano de pó costurado pela mamãe. Então, na página 18, Gojo propõe a data do desafio, 24 de dezembro. Kenjaku ri e diz, ha, que romântico. Lembre-se quando Yuji perguntou a Gojo quem era mais forte, ele ou Sukuna. E Satoru Gojo respondeu que seria só um pouquinho difícil que Sukuna recuperasse todos os seus poderes. E assim, Yuji pergunta, você perderia? E Gojo dá a mesma resposta do último capítulo e ele diz agora, eu vou ganhar. Teremos uma pausa de duas semanas e Satoru Gojo finalmente está livre. E galera, não tem muito o que dizer. Satoru Gojo já voltou mostrando a grande diferença entre o feiticeiro jutsu mais forte da história e das ralé que tem por aí. Como foi dito por Jeje Kutami, ele teve que selar Satoru Gojo porque Gojo sozinho iria resolver tudo. E aí, a pergunta que eu deixo para vocês é, Satoru Gojo irá resolver tudo sozinho ou ele servirá de escada pro Sukuna ou até mesmo pro Kenjaku? Bom, joga aí nos comentários que eu quero resenhar com vocês. Infelizmente hoje eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.